Olá pessoas, aqui é o Jota e você já deve ter reparado em algumas coisas diferentes 1. Eu não sou um bandido 2. Eu sou um cachorro 3. Cachorro-bo-ajudo Mano, eu vou ser processado, certeza, puta merda 4. O microfone é diferente 5. Ele tá quebrado Cara, isso daqui é tipo espinha, cara Se você não reparar, some Só não reparar que tem um milhão de fita durex aqui, segurando esse microfone E o que importa é que minha voz tá bem melhor Porque esse daqui não é um microfone de 30 reais que eu usava pra gravar vídeo, não Mas evoluído, melhorzinho 6. O ângulo mudou, agora tá de frente Meu tripé improvisado mudou pra trás do meu monitor E por tripé improvisado eu me refiro a várias caixinhas de jogos de Xbox pirata Segurando uma câmera de mil reais Se essa câmera cair, eu vou ficar bem triste Mas esse daqui é um teste Vamos ver se dá certo essa máscara Porque na verdade o motivo mesmo de eu ter mudado de máscara Já que a outra não era bem uma máscara Era só uma porra de um gorro e um óculos escuro É porque eu tenho miopia Então fica difícil jogar e enxergar as coisas Quando você usa um óculos escuro Ainda mais em vídeos de terror Onde a luz já fica desligada Mas sei lá, vamos testar Vamos ver se ficou bom Olá pessoas Aqui é o Jota E me pediram pra jogar esse jogo Emily Wants to Play Pro jogo de terror De jumpscares Sustos Coisas gritando na sua tela Por que não? Parece saudável pro coração Um programa pra família inteira Bem divertido Intrigante Emocionante Empolgante Então Tá tudo tranquilo Tá favorável Vamos lá Por que não? New game Tô aqui mesmo Já era Fudeu Fazer vídeo Trabalhar Olá A sua pizza está aqui Eu quero pizza Cadê? Ok Indo embora Obrigado por assistirem Não vou fazer isso Tchau Ok Vou clicar com o botão direito Eu desligo a luz Por que caralho Eu desligarei a luz Por que que você vai fazer isso Não vou desligar essa luz Se eu fizer a desligada Para sempre Ainda tem a minha aqui Tá ligado Não vou Vou abraçar ela Enquanto eu jogo Vai dar tudo certo Não Um lugar bem Bagunçado Se eu posso dizer isso Quadros por todo lugar Móveis revirados Com certeza aconteceu Alguma coisa bem trágica aqui Tem a porra de um palhaço Oi palhaço Como você tá? Tá bem Sozinho aí Né mano É um amigo Eu sento aqui do seu lado A gente espera o mundo Acabar junto Porque eu não quero Mais andar Por aqui Parece Perigoso Que porra é essa É tipo Sei lá Um monte de círculo Nos papel Marca de café Não Luz ligada Sempre Sempre luz ligada Se a luz Faz o que Apagou a luz Esse quarto inteiro Meu Deus Não Ali Olha lá quem tá ali Oi Emily Quanto tempo Biga Tem muita coisa Pra te contar Muita coisa Vamos lá Vamos lá fora Lá fora parece seguro Parece bem mais agradável Conversar lá fora Durante o dia Com uma pizza Porque aparentemente Eu tenho uma pizza Escondida em algum lugar Do meu Porra Foi essa porta Que abriu Acho que foi Essa máscara Tá entrando No meu olho Respira Conta até 10 Vai dar tudo certo Nada pode dar errado Porque eu tenho Uma pizza Todo mundo sabe Que pizza É o amuleto perfeito Contra demônios Certamente que sim Certo Vocês acreditam nisso Ok É a porra do PC Deu tela azul já Tá ligado A Emily brincou tanto Que até quebrou o computador Vé Pra quê Tem que quebrar mesmo Olha esse tartaruga Aqui gigante O cara tem um computador Tartaruga Tartaluga O cara tem um computador Tartaruga Com tela azul E uma TV aqui Mó 4K Curva LG Samsung Dunitona Tá ligado What the fuck Ah tá Eu não tinha visto você aí Emily Você não tava lá No outro quarto O seguinte é que você saiu Correndo Veio pra trás de mim Sentou ali Oi Ah não Emily 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 Tá tudo escuro Deu meia noite Gente Gente Socorro Tá tudo escuro Ai Tá tipo muito escuro Eu tenho a lanterna Lanterna É tipo um crucifixo em jogo de terror Cara E eu posso correr 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 É bom Mano Eu acho que eu vou consertar esse computador e ficar aqui Sei lá Jogando Minecraft Na moral Não 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 fecha a porta Não me tranca Sai 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 Que porra de barulho é esse mano Tão matando Sabe aquelas raquete de matar mosquita Igualzinho barulho Aí porra Filha da puta Não 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 Emily Pra trás Eu já conversei sobre isso Eu preciso do meu espaço Tá Meu espaço Eu aqui Você aí Bem Longe Entendeu Entendeu Você não vai se mexer Quando eu virar a câmera Né Né Ela se mexeu Quando virou a câmera Isso que dá a confiar Nas pessoas Cara Elas sempre te enganam Sempre Tô de olho em você Emily Tô de olho Relax Mas o que eu tenho que fazer Ela tá se mexendo Não Aquelas estátuas Do Waterloo Tá ligado Que você tipo Não pode parar de olhar Senão ela se mexe Não pode nem piscar Que ela se mexe Vem Ó Vai mexer de novo Só porque eu falei Tá ligado Sumiu Porra Caralho Ele é da puta Ai Tá aqui Emily Para Isso não é legal Fazer com os Caras que tem pizza Eu não pare de se mexer Eu Tô com Por que eu tô fazendo Eu tô respirando Tipo forte Meu óculos Tá embaçando Eu não consigo mais Enxergar as coisas Aqui Porra Essa Foi aqui que pediram a pizza Acho que deve ter sido Eu tô em estado de choque Eu nem sei o que eu tenho que fazer Vou tentar de novo Mas eu tava lá na placa A placa falou pra não olhar pra ela Mas eu não entendi Não é pra olhar pra placa Ou não é pra olhar pra Emily Acho que não é pra olhar pra Emily Ok Não olhar pra Emily Olha lá Cadê a puta Anda correndo Ninguém Não me Não 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 vão me assustar Eu achei que era A Emily era um saco de lixo Ok Tudo tranquilo Por aqui Não tem um bicho ali O que que eu faço Qual é o meu objetivo Jogou Me ensina O bicho entrou ali Velho Não olhe pra ela Eu tenho que seguir aquele Aquela merda que rasteja Cadê a minha lanterna Ah eu vou ter uma lanterna ainda Bom Alguma porta abriu Foda-se Pulei aqui Foda-se Foda-se Ai puta que pariu Não 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 Foda-se essa merda Gostou do vídeo E quer ajudar o canal Clica no logo aí em cima Pra se inscrever E se quiser ver mais um vídeo Clica aí no play E aí E aí Legenda Adriana Zanotto